Nós temos que tomar uma decisão e não culpar o outro ou colocar a desculpa no outro. Eu não faço, olha, eu trabalho muito porque eu tenho que sustentar meu filho. Eu faço isso porque eu preciso. Nós temos a tendência de culpar o outro por algo que a gente faz. E na realidade é assim, eu quis uma realização pessoal e já tinha chego no auge. E? O que eu falo é, tá, e qual é o seu propósito? Por que você fez isso? Por que você quer esse dinheiro? As pessoas não sabem o porquê. E quando chega lá, não tem uma realização, né? O prazer. Não tem. Por quê? Vai faltar algo sempre. Porque assim, você vai fazer uma viagem super bacana. Você quer ir sozinha? Acredito que não, né? Ah, não, mas eu quero porque eu sou independente, eu quero ir sozinha. Chegar lá na viagem, você vai fazer uma amizade. Vai num passeio, oi. Você não queria ir sozinha? Então por que você fez uma amizade? E as fotos? Tudo selfie, né? A foto selfie é isso. Nem pra tirar direito a foto da paisagem, por quê? Então assim, tem todo esse processo, que é o que eu acho que puxa mais, né? As pessoas conseguirem entender. Então a pergunta é, será que as pessoas sabem? Às vezes as pessoas nem sabem o que elas querem. E às vezes o excesso é algo que elas nem querem enxergar. Acho que fica muito vago ali. E às vezes ela busca algo pra provar pros outros. Olha só como eu sou uma mulher empoderada, eu cheguei onde eu queria. Olha aqui, lê aí meu currículo, é assim, 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 me apresenta. E às vezes é algo assim pro ego dela, né? Hoje me perguntam bastante isso. Hoje as pessoas me falam, ah tá, mas é fácil pra você. Porque assim, quando você não é, ai, nossa, realmente vai, rala, né? Faz. Depois que você, ah, pra você é fácil. Tem um processo. Ah, não, mas pra você é fácil. Não, mas você tem dinheiro. Não, mas você tem condição. Então as pessoas olham pra nós, elas fazem a imagem que elas querem. E elas dão a desculpa pra o fracasso delas em cima de você. Porque você tem. Então isso também acaba sendo um processo que é de atenção, né? Que é o excesso de comodismo. O excesso de desculpa. Tem gente que é viciado em desculpa, né? Eu costumo falar de muleta. Você usa o outro como só muleta, entendeu? Pra tudo ela tem uma desculpa na ponta da língua. Não fiz por conta disso, não fiz por conta daquilo outro. Não tive oportunidade. Minha vida está assim por conta da pandemia. Minha vida está assim porque eu cresci na comunidade. Então a pessoa, enquanto ela não se libertar das desculpas, a vida dela não muda. É um excesso pra muitos, infelizmente. Se for parar pra analisar, a pessoa olha pra trás e fala, não, minha vida só não mudou porque ela já tem a desculpa na ponta da língua. E às vezes ela não consegue assumir a responsabilidade das suas escolhas que foram erradas, das suas escolhas que foram ruins. Tem gente que, infelizmente, não encara a realidade da própria vida. Enquanto ela não encarar a realidade, minha vida está assim. Esse é o problema. É um problema difícil, é um problema ruim, é algo que eu tenho visto crescer ao longo do tempo e eu preciso mudar. Não adianta. Eu preciso mudar essa situação. Então, enquanto ela não encarar, olhar no espelho a realidade que está difícil, que está ruim, que está assustadora, pra tomar uma decisão e falar, agora eu encarei. Agora o que eu preciso fazer pra mudar essa situação?